Fala galera! Agora, vamos corrigir nossa sexta lista de revisão para a prova de agente de trânsito de Petrópolis. Questão 1, se N é igual, abre parênteses, meio mais 2 terços, fecha parênteses, vezes 4 sétimos, e N igual a, abre parênteses, 2 terços, menos 2 nonos, fecha parênteses, tudo isso dividido por 2 terços. Então é correto afirmar que? Então no meu primeiro passo, eu vou achar quem é N, depois eu vou achar quem é N e vou comparar para ver qual opção aqui ia ser marcada, tá? Então aqui eu tenho, meio mais 2 terços, vezes 4 sétimos. Então N, tá ficando aqui meu mesmo. Deixa eu só... Então aqui M, eu vou fazer o seguinte, vou tirar o MMC entre 2 e 3. 2 e 3 são primos, então o MMC é o produto, se não você decompõe ali, acha o MMC sem nenhum problema, aqui vai dar 6. 6 dividido por 2, dá 3, o resultado eu multiplico no numerador. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então 3 mais 4, vezes 4 sétimos. Então 3 mais 4, tá dando 7. Então eu tenho 7 sextos, que multiplica 4 sétimos. Beleza? Então M tá ficando. Ó, posso simplificar 7 e vou embora com 7. Beleza? Posso dividir o 4 por 2 e posso dividir o 6 por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Então M vale 2 terços. Beleza? Agora eu vou tentar achar o N e comparar aí. Então o segundo passo agora vai ser achar o valor de N. N, abre parênteses, não, igual, perdão, abre parênteses. 2 terços menos 2 nonos, tudo isso dividido por 2 terços. Beleza? Olha só. O MMC entre múltiplos, né, é o maior deles. Então o MMC seria 9. Então tá ficando assim, ó. 9. 9 dividido por 3, 3. 3 vezes 2, 6. 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Beleza? Então N tá ficando, ó. 6 menos 2, 4. 4 nonos. Ó, não tá tendo uma divisão de fração? Na divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então olha só. Eu posso dividir aqui por 3. E aqui por 3. Então tá ficando assim, ó. N. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Ó, posso dividir aqui por 2. E posso dividir aqui por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. Então, ó. M vale 2 terços e N também. Então eu posso afirmar aqui N é igual a N. Gabarito letra A e o gabarito aí procede. Beleza? Questão 2. Então, a questão 2 você tem 4 sentenças, né? E para a gente marcar ali, ó. Analise a alternativa acima e assinale a opção aqui, né? Correta aí de acordo com as suas classificações. A anotação correta para representar 12 horas e 30 minutos é... Então, olha só. 12 horas e 30 minutos eu posso escrever assim. 12 horas e 30 minutos. Ou eu posso escrever 12 horas e meia. Assim, ó. 30 minutos. Beleza? Então eu posso escrever assim ou assim. Olha o que ele fez, ó. Olha o que ele fez aqui. Errado. Então, isso aqui tá... Falso. Na verdadeira, é falso. Então, a anotação correta para representar 12 horas e 30 minutos é, ó. Aqui, ó. Doze... Assim ou assim. Então, isso aqui é verdadeiro. Aí ele fala aqui, ó. 12 horas e 30 minutos. Pode-se dizer meio-dia e meio? Não, cara. O problema tá aqui, ó. O problema está aqui, né? Você aprende lá em... Em gramática, lá, né? Que não é meio e sim meia. É meia hora. Então, a hora. Então, é meia. Então, meio-dia e meia. Meio-dia e meio seria a metade do dia, mas a metade do dia seria um dia completo, né? Então, isso aqui é falso. E 12 horas e 30 minutos tem 750 minutos. Então, olha só. 12 horas e 30 minutos. Olha só. Passando pra hora, eu vou pegar 12 e multiplicar por 60. Mais os 30 minutos. Esquece o zero. Deixa eu botar o zero aqui, ó. 6 vezes 2, 12. Fica com 2 e vai 1. 6 vezes 1, 6 com 1, 7. 720 mais 30, que dá 750 minutos. Gabarito... Vai ficar o quê? Essa aqui é verdadeira. Então, 2 e 3... 2 e 4 são verdadeiras. Então, somente a 2, a 3 e a 4 são verdadeiras. 2 e 4 verdadeiras. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede. Questão 3. Em uma escola, 5 oitavos dos estudantes são meninas e 360 meninos. Qual o número total de estudantes dessa escola? Então, olha só. Se 5 oitavos dos estudantes são meninas, Isso quer dizer o quê? Que essa quantidade de meninos Corresponde a 3 oitavos do total. Você concorda? Isso aqui corresponde a 3 oitavos, né? O que falta 5 para chegar a 8, 3. Então, isso aqui corresponde a 3 oitavos do total. Então, 3 oitavos do total, que eu não sei se matem de ter, É igual a 360. Beleza? Vou dividir todo mundo por 3. 3t por 3 vai dar t. Sobre 8. 360 por 3 vai dar 120. Então, t, que é o total, vai ser igual a 8 vezes 120. 8 vezes 120 dá 960. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede. Questão 4. Na operação de multiplicação abaixo, Cada letra representa um algarismo. Letras diferentes representam algarismos diferentes. Então, eu já posso afirmar que A é diferente de B, Que é diferente de C. De fato, são todos diferentes os algarismos. E C não pode ser 0. E C é qualquer número aí diferente de 0, né? E positivo, então não pode ser negativo ele, né? Então, beleza. Ó, então você tem aqui, ó. A, 5 e o B. Você multiplicou por 4. Aqui deu 8. Olha só o que está acontecendo. Quando você multiplica por 4, dá 8. C, A, C. Olha só. Quando você faz a multiplicação 4 vezes alguém para dar 8, Ou o B, o B, ele pode ser 2 ou o B pode ser 7. Olha o que acontece. O B, ele não pode ser 2. Sabe por quê? Olha só. Se o B for 2, observa o que eu vou te falar. O B sendo 2. 4 vezes 2, 8. Até satisfaz aqui. Mas 4 vezes 5, 20. Fica 0 e vão 2. O C pode ser 0? Não. Então, o B não pode ser 2. Beleza? Então, o B só pode ser quem? 7. Então, meu número está assim a princípio. Está ficando assim agora. Vou trocar aqui de cor. A princípio, meu número está assim. Dividir por 4. A princípio, ele está assim. A, 5, 7. Já 5, B é 7, tá? Está dando 8. Aí fica assim. 4 vezes 7, 28. Ficou 8 e vão 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, dá 2. Então, o C vale quanto? O C vale 2. Bom, já tem o B igual a 7. E o C igual a 2. Tá? Então, 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Então, foi 2. Beleza? Então, olha só. O A, aqui eu tenho o número de dois algarismos. Os dois algarismos aí. O A, ele pode ser 2? Não. Porque o C já é 2. Ele também não pode ser 1, porque 4 vezes 1 daria 4, mas 2 é 6. Aqui são dois algarismos, tá vendo? E se você olhar, o número que está formado aqui é 20 e alguma coisa. Tá vendo? Ó. O C já é 2. Então, 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. Só que o C, o A sendo 5, aqui o A fica igual a 2. A sendo 5 e A igual a 2. Não pode, tá? Como que o A é 5 e 2 ao mesmo tempo ali? E o A também não pode ser igual a C. Beleza? Então, se o A for 6. Se o A for 6. Vai ficar assim, ó. 6 é o valor de A, 5 e 7, vezes 4. Tá ficando 4 vezes 7, 28. Ficam 8 e vão 2. 4 vezes 5, 20. Com 2, 22. E vão 2. 4 vezes 4. 4 vezes 6, 24. Com 2, 26. Fechando, ó. A igual a 6. E o A realmente é 6 aqui embaixo também. Então, A igual a 6. Tá? Chama aqui de primeiro passo. Aqui meu segundo passo. O terceiro passo, ele pede a soma. De A mais B mais C. O A vale 6. O B vale 7. E o C vale 8. 7. Cadê que 8? O C vale 2, cara. Tá doidão, Sam? O C vale 2. Então, eu tenho 13, 15. A soma dá 15. Cabalito letra C. Cabalito procede. Questão 5. Para comemoração da aprovação de marcos no concurso de formação de soldados, fizeram navais. Foi organizado um churrasco vegano. Foi necessário comprar 7 kg de carne de soja e 12 litros de refrigerante. Marque a alternativa abaixo. Marque a alternativa abaixo que possui os valores das quantidades de carne de soja e de refrigerante, respectivamente, em toneladas e mililitros. Então, olha só. Você tem que lembrar o seguinte. 1, 1 tonelada é igual a mil quilogramas. Então, eu vou pegar esse 7 e dividir por mil. Para dividir por casas decimais, basta andar aqui, ó. Anda 3 casas decimais da direita para a esquerda. Vou andar 1, 2, 3. Vai ficar 2,0. Nesses espaços aqui, você acrescenta com 0. Então, 7 kg de carne de soja equivale a 0,007 toneladas. E agora eu tenho o seguinte. Eu tenho 12 litros e quero passar para mililitro. Litro, decalitro, perdão, decilitro, centilitro e mililitro. Beleza? Estou em litro. Decilitro, centilitro, mililitro. Multipliquei por mil. Então, eu sei que 12 litros são equivalentes a 12 mil litros aí. Gabarito, letra D e o gabarito aí procede. Questão 6. Uma pessoa entra no elevador, no piso térreo, e vê no painel que os números menos 2, menos 1, 5 e 8 estão acesos. Indicando os andares onde o elevador irá parar. Essa pessoa aperta o botão 12, mas por motivos técnicos, o elevador obedece a seguinte ordem. Sai do térreo, então ele sai do térreo, indicado pelo número 0, então o térreo... Ele sai do térreo... Primeiro passo dele. Ele sai do térreo, que é indicado pelo número 0, e vai até o quinto andar. Então, olha só. Ele vai até o quinto andar. Quinto andar. Do térreo até o quinto andar, ele andou quanto? Basta você fazer, ó. 5 menos 0, que vai dar 5. Ou senão você conta assim, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto andar. 1, 2, 3, 4, 5. Andou 5 casas aí. Beleza? Então, lembrando, você pode fazer assim, sem nenhum problema, ó. 5 menos 0. Então, andou 5 andares, tá? 5 andares aqui. 2, 5 andares. Então, andou 5 andares. Agora, o que acontece? Ele parou no quinto andar. Aqui, ó. Sobe até o quinto andar e desce até o segundo subsolo. Então, olha só. Ele vai... Do quinto andar... E desce... Tá? E desce... Até o segundo subsolo. Ou seja, o segundo subsolo é o menos 2. Beleza? Então, para saber quanto ele andou, quanto você anda de 5 até menos 2? Você anda sete andares. Se você não percebeu isso, você faz assim, ó. 5 menos menos 2. Tá? Que vai dar o quê? Menos... Vezes menos vai dar mais. 5 mais 2, 7. Sete andares. Sete andares. Agora, na terceira passagem aqui, ele está no... Subsolo, menos 2. Aqui, ó. Do subsolo, indicado pelo menos 2, para o primeiro subsolo. Então, ele sai do menos 2 e vai até... o menos 1. Então, você viu que ele andou o quê? Andou um andar. Concorda? Então, aqui ele anda um andar. Um andar. Quarta passagem ali. Então, agora ele está aqui, ó. O primeiro subsolo. Indicado pelo número menos 1 e sobe direto até o oitavo andar. Então, ele vai do menos 1 e vai até... o oitavo andar. Você concorda que do menos 1 até o oitavo ele anda nove andares? Se você não viu isso, faz assim, ó. Oito menos menos 1. Menos vezes menos dá mais. Oito mais um, nove. Nove andares ele subiu. Porque ele vai andar do menos 1 ao zero. Andou um andar. E do zero até o oito, oito. Oito mais um, nove. Beleza? Então, ele chegou no oitavo andar. E do oitavo andar, em seguida, sobe até o décimo segundo andar. Então, ele vai... Na quinta passagem dele, ele vai do oitavo andar até chegar ao décimo segundo andar. Então, do oito até o... Do oito até o doze, ele andou quantos andares? Quatro. Confere? Doze menos oito. Quatro andares ele subiu. Sabemos que entre cada andar, a distância percorrida pelo elevador é sempre três metros. Então, para fazer o percurso descrito, esse elevador percorreu um total de... Então, olha só. Ele já andou. Aqui, ó. Vamos somar aqui com calma, ó. Ele andou aqui. Cinco. Mais sete. Ó. Cinco mais sete. Eu tenho doze. Mais um. Treze. Vinte e dois. Vinte e seis andares. Concorda? Vinte e seis andares. Concorda, né? Vinte e seis andares. Então, ele andou aqui, ó. Então, vinte e seis. Opa, só trocar aqui. Ele andou. Vinte e seis. Vezes. Três. Três vezes seis. Dezoito. Vai um. Três vezes dois e seis com um sete. Setenta e oito metros aí. Gabarito, letra D. E gabarito aí que procede. Questão sete. A soma de três números que figuram numa subtração é oitocentos e quarenta e dois. Primeiro detalhe é o seguinte. Olha só. Para você que não lembra, se você tivesse, por exemplo, nove menos... doze menos nove igual a três. Esse cara aqui é chamado de minuendo, subtraindo. Esse aqui é chamado de resto ou diferença. Então, os três números que figuram numa subtração é o minuendo. Então, eu tenho aqui, minuendo, mais o subtraindo, mais o resto, está dando oitocentos e quarenta e dois. Olha só. Um detalhe. Se você somar o minuendo, mais o subtraindo, mais o resto, isso daria o quê? Por exemplo, olha só. Deixa eu só apagar aqui um detalhe. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Você tem assim, minuendo, menos, subtraindo, você acha resto ou diferença. Se você passar esse cara para lá, você teria que o minuendo, ele seria igual ao subtraindo, mais o resto, o resto, mais subtraindo. Beleza? Se você somar, então, minuendo, mais o subtraindo, mais o resto, isso aqui, no vale M. Você sabe, então, que o minuendo, mais o subtraindo, mais o resto, dá o dobro do minuendo. Guarça a teoria, beleza? Então, vou deixar aqui, diminuendo, mais o subtraindo, mais o resto, é sempre igual ao dobro do minuendo. Acabamos de ver isso agora. Vou deixar isso aí destacado e vou usar ali na questão. Beleza? Deixei guardado. E agora, vamos usar aqui. Aqui, está vendo? Minuendo. E eu sei que o subtraindo, mais o resto, é igual ao minuendo. Ou, se eu quiser, eu já posso escrever isso aqui tudo, sendo 2M. Tá? Então, minuendo, mais o minuendo, é igual a 842. M mais M, 2M. Então, 2M igual a 400, 800, perdão, e 42. Dividindo tudo por 2, eu vou ter 2M dividido por 2, M. 8 dividido por 2, 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. Então, o minuendo é 421. Beleza? Deixar isso aqui guardado. Isso aqui guardado. Deixa guardado. Vou chamar aqui de primeiro passo. Isso aqui foi só para relembrar, tá? Então, vamos aqui para o nosso segundo passo. Vem denunciado o seguinte, ó. O resto excede o subtraindo em 145 unidades. Então, a questão está falando para a gente que o resto é igual ao subtraindo mais 145 unidades. Beleza? Tranquilo, né? Então, isso aqui está falando para a gente. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso achar agora o subtraindo. Como, Sandro? Olha só. Minuendo mais o subtraindo mais o resto é igual a 842. Não foi isso? Ou seja, você também pode falar o seguinte, que o minuendo mais o subtraindo, ele é igual a quem? Então, o minuendo, você pode dizer que isso aqui já é igual a 421. Se não lembra disso, não tem problema. Você faz aqui, ó. 421. Quem é o subtraindo? Subtraindo é o subtraindo. S. Quem é o resto? Um vem denunciado que o resto é igual ao subtraindo mais 145. Subtraindo mais 145. Tranquilo? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. O subtraindo é igual a 842 menos 421 menos 145. Tranquilo? Então, o subtraindo está ficando aqui, ó. 421 menos 145. Não posso esquecer aqui, ó. S mais S, 2S. 2S. Tá? Então, o dobro do subtraindo é igual a 276. 276. Dividindo tudo por 2, eu vou ter que o subtraindo é igual a 1, 3, 8. 138. Beleza? Sandro, o subtraindo é o menor que ele pede aqui? Determine o menor desses números. Sim, ele é o menor, porque, ó. O minuendo é 421. O resto é 145 mais 138. Então, ele é o menor. Cabaleta é a letra A. E o cabaleta aí procede. Questão 8. Observe as frações abaixo e suas respectivas representações decimais. Olha só. Tá vendo esse cara aqui? Você pode fazer de duas formas. Transformar essa fração nessa ou essa na primeira. Ou vice-versa. Tá? Então, você tem que 3 décimos é igual a 0,035. Olha só. Basta andar aqui onde tem 1, 2, 3. Tem que ter 3 casas decimais. Então, eu vou tentar andar 1, 2, 3, 0 aqui. Então, tá vendo aqui? Então, ficou 0,003. Isso aqui é verdade. Tá? Verdade. Então, eu tenho aqui. 2.367 dividido por 100. Então, eu vou dividir aqui por 100. Eu vou andar 1, 2 casas da direita para a esquerda. Então, vai ficar 23,67. É isso que ele colocou aqui? Sim. Verdade. O próximo tem 129 dividido por 10.000. Então, eu vou andar 4 casas decimais da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui fica 0,00. Tá vendo? Então, vai ficar 0,003. Esse espaço que você vai citar com 0, 129. Então, você tem verdade. E o último ali, a última sentença, que foi a primeira. Sentença. Segunda sentença. Terceira. Agora é a quarta. Você tem 277 dividido por 10. Você vai andar 1 casa. Então, vai dar 26,7. E ali, ele andou 2 casas. Então, a última é falsa. Ele fala. Somente a afirmativa 1 é verdadeira? Não. Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Não. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Não. Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Sim. Cabarito letra B. Cabarito procédio. Questão 9. Um trem leva uma carga de 114 toneladas, distribuída igualmente em seus 120 vagões. O número de quilogramas de carga em cada vagão é... Então, olha só. Primeiro, eu vou pegar a massa total ali que eu tenho, que é 114 toneladas. E vou multiplicar por mil. Beleza? Então, eu vou multiplicar esse cara por mil. Então, deixa eu tirar ali o T. Vezes mil. Que aí eu vou ter 114 mil quilogramas. Se um vagão leva... Se são 120 vagões, então eu posso distribuir esse cara por 120. Então, eu vou dividir aqui. Vou dividir os... 114 mil quilogramas dividido por 120. Posso multiplicar aqui por zero. Por zero. Beleza? Então, eu vou ficar aqui com 11 mil e quatrocentos, né? Perdão. Dividido por 12. Olha só. 11 não dá. 14. 14 dividido por 12 vai dar... Se fosse 10 dá 120, estou 9. 9 dá. Ó. 9 vezes... 14... 14... 9 vezes 12 dá 108. Para chegar a 14, faltam o quê? 6. Confere. 6. Baixar o zero. 60 dividido por 12. 5 vezes 12 dá 60. Para 60 nada. O zero sobrante para cá. Então, 950 quilogramas por cada vagão. Cabareto D para D. Cabareto para 7. Questão 10. Um ônibus tem 40 lugares. Estando já tomados mais de 5 vinteavos e menos de 3 décimos, quantos lugares ocupados existem? Então, olha só. Primeiro, eu vou pegar o máximo possível. Então, o máximo seria 5 vinteavos de 40. Simplificando aqui, ó. Tá? 4 vezes 5, 20. 20 dividido por 2. 10 é o volume máximo que está ocupado. Esse aqui é o máximo. Né? Não, o máximo não. É maior, não é o volume maior que 10. Então, esse aqui é o mínimo, né? Mínimo. Mínimo. Então, qual seria o valor máximo, né? 3 décimos de 40. Se eu estou ficando aqui, ó. Daria 12. Então, o máximo de lugar ocupado seria 12. Só que o número de lugares ocupados é um valor maior que 10 e menor que 12. Qual o único valor que é maior que 10 e menor que 12, sendo o número inteiro, ou seja, natural? Cabarito letra B. Cabarito aí, procede. Questão 11. Sabemos que x é igual a 10 menos, abre parênteses, menos 8, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, mais 4, fecha parênteses, e y igual a 25, dividido, abre parênteses, menos 25, fecha parênteses, menos 4, dividido, abre parênteses, mais 4, fecha parênteses. Qual o valor de x mais y? Então, ele quer saber o valor aí de x mais y, então eu vou achar que o x, olha só. x vai ser igual a 10. Vou repetir aqui a expressão. Então, cuidado. Primeiro, vamos fazer a divisão. Lembra disso? Aqui eu tenho x igual a 10 menos... Menos, ó, menos dividido por mais dá menos, 8 dividido por 4, 2. Aí eu não posso esquecer aqui, ó, 10, ó, menos vezes menos dá mais, 10 mais 2, 12. Beleza? x igual a 12. Então, cuidado pra não querer somar. Meio, ó, menos vezes menos daria mais, ó. Você podia pensar em 18 por 4, daria um número com vírgula, você ficaria meio bugado aí. Tá? Então, vamos fazer agora o y. O y, ele tá aqui, ó, y igual a 25 dividido por menos 20, menos 4 dividido por mais 4. Ó. Mais dividido por menos dá menos. 25 dividido por 25 dá 1. Então, por menos 1 ali. Menos dividido por mais dá menos. 4 dividido por 4 dá 1. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar menos 2. Aqui eu vou chamar de primeiro passo, segundo passo e terceiro passo. O x vale 12. O y vale menos 2. 12 menos 2. 10. Cabalito de pra C. Cabalito de pra C. Questão 12. Em uma loja trabalham 15 funcionários, sendo 2 quintos deles no período da manhã, 2 terços do restante no período da tarde e os demais no período da noite. Sabendo-se que cada funcionário trabalha em um só período, então a relação ao número total de funcionários, aquele que trabalha no período da noite, representa, olha só. Então, primeiro, eu vou achar aqui a quantidade de pessoas que trabalham no turno da manhã. 2 quintos de 15. Então, 2 quintos de 15 vai dar o quê? 30, né? Posso dividir aqui, mas vamos explicar. 2 vezes 15, 30. Dividido por 5. 6 pessoas trabalham de manhã. Se 15 funcionários é o total e 6 trabalham de manhã, sobraram quantos? Então, sobraram o quê? Vou fazer aqui, ó. 15, vamos fazer devagar. 15 menos 6, 9. Esse aqui é meu resto, por enquanto. Então, agora, o terceiro passo. O cara que trabalha no período da tarde é 2 terços de 9, do restante, que é 9. Então, vou ficar com 18, né? 2 vezes 9, 18. Dividido por 3, também é 6. 6 trabalham no turno da tarde. Então, turno da noite é o restante aqui, ó. 9 menos 6, 3. Beleza? 3 pessoas trabalham no período da noite. Trabalham no período da noite. Só que ele quer o seguinte. A relação, ou seja, a divisão, a fração, que representa aqui no meu quinto passo, ele quer saber uma relação, né? Ou seja, a razão entre quem trabalha no turno da noite e o total. Então, 3 dividido por 15, que dá para simplificar. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 por 3, 5. Então, a relação aí, ou seja, a fração é 1 quinto trabalho no turno da noite aí. Gabareto letra E e o gabareto aí procede. Questão 14. Um atleta corre e salta 15 obstáculos distanciados de 6 metros um do outro. O primeiro obstáculo dista 4 metros do ponto de partida. E o último, 8 metros do ponto final da corrida. Calcule a distância percorrida pelo atleta. Então, olha só. Aqui eu vou falar que é a partida. Então, aqui está a partida. Beleza? E da partida até o primeiro obstáculo. Vou marcar aqui como o primeiro obstáculo. Primeiro obstáculo. E você tem aqui uma distância aqui, que eu não sei. Eu vou escrever assim, que aqui são... Aí são 15 obstáculos, 15º obstáculo. E do 15º obstáculo, que é o último, até a chegada, ou o final da corrida, ou ponto final. Vou chamar aqui de PF, ponto final. Ponto final. Isso aqui vale 8 metros. Então, aqui 8 metros. E aqui eu tenho 4 metros. Por enquanto, eu já tenho 8 mais 4, 12 metros. 12 metros. Mais... Agora, cuidado para não errar. De 1 até 15, cuidado para não você pegar e falar, Ah, Sandro, eu vou pegar o 6. E multiplicar por 15, não. Olha só. Imagina assim, olha só para você perceber. Se eu tivesse 3 obstáculos, eu teria quantas distâncias aqui? 1, 2. Se eu tivesse 4 obstáculos. Então, os intervalos ali, a distância entre o obstáculo e o outro aqui, é sempre o quê? 1 ao menos que o total. Pode ver, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Espaço ali, 3 intervalos. Ah, Sandro. Então, beleza. Se eu tenho 15 obstáculos, eu vou ter 6, que é a distância entre um obstáculo e o outro, vezes 14. Eu vou ter 14 espaços. Tá? Então, eu tenho 12 mais. 6 vezes 4, 24. Com 4 vão 2. 6 vezes 1. 6 com 2, 8. 84 mais 12, 96. 96 metros, gabarito letra C. Tá? Cuidado, e teria a opção, ó. 6 vezes 15 dá 90. Mais 12, é 102. Cuidado. Questão 15. A casa de Sofia está sendo construída aos poucos. No final de semana, toda a família se reúne e ajuda como pode. A cerca está sendo feita com tábuas de madeira. Seu pai fez os cálculos e disse que serão necessários 480 tábuas. Na sexta-feira, o seu primo conseguiu colocar 3 oitavos do total da cerca. Então, olha só. Então, aqui eu vou chamar de primeiro passo. O primo dela colocou 3 oitavos de... Então, esse de a gente multiplica, lembra? De 480. Tá com o fio? Então, eu vou repetir aqui o 3 e vou dividir, ó. 480 por 8. 48 dividido por 8 vai dar 6, né? 6 vezes 60, 180. Então, o primo dela já colocou 180, beleza? Isso aqui foi na sexta-feira. No sábado, mais 3 quintos. Então, do que faltava? Então, olha só. No meu segundo passo, faltava quanto? Olha só. Tinha 480, menos 180. Faltam quantas tábuas ainda? 300 tábuas. Aí, o que que o primo dela fez agora no sábado? 3 quintos do que faltava. 3 quintos de 300. Então, vai ficar 3. 300 dividido por 5 vai dar 60. 3 vezes 60, 180 também no sábado. E no domingo, finalmente, finalizou. Então, no domingo, quantas tábuas faltavam no domingo ali, né? Sabendo disso, quantas tábuas de madeira foram colocadas no domingo. Então, ele tinha aqui, ó, 300 tábuas, menos 180. Então, ficaram, pro domingo, 120 tábuas. E essas 120 tábuas no domingo foi o que o primo dela colocou. Cabareto letra A, cabareto aí, procede. Questão 16. Uma pessoa gasta 2 quintos do seu salário para pagar o aluguel da casa em que mora. Sabendo que o valor do salário dessa pessoa é de 2 mil reais, qual é o valor do aluguel a ser pago? Então, o aluguel é 2 quintos do salário dela. Então, basta multiplicar 2 quintos por 2 mil. Então, você vai ter aqui, ó. Vou repetir aqui o 2 e vou dividir. 2 mil por 5, vai dar 400. 2 vezes 400, 800. Então, o hotel da casa, 800 reais. Cabareto letra B, cabareto aí, procede. Questão 17. Em determinado período de tempo, na conta corrente de carros, ocorre apenas 3 saques e 2 depósitos. Sendo os saques de 120 reais, 375 reais e 420 reais. Olha só. Quando você lê numa questão, né? Quando você está sacando a sua conta, você está retirando. Então, você está menos, né? Então, os saques, eles vão ter o sinal negativo, tá? Então, esses caras aqui, você vai colocar sinais negativos. Você vai subtrair do total, beleza? E os depósitos, são valores positivos. Você vai somar. E os depósitos de 500 reais e 650 reais. Se após essas movimentações, o saldo da conta corrente de carros ficou negativo, então, o saldo antes dessa movimentação era de... Então, olha só. Beleza. Deixa aí parado. Vamos fazer o seguinte. Ó. Primeiro, vou pensar só no saque. Primeiro passo, o saque. Então, vai ficar menos 120, menos 375, menos 420. Então, vai dar um valor aqui de... Ó. 0 mais 5 mais 0, 5. 2 mais 7, 9. 11. Vai 1. 4, 7, 8, 9. 915 aí, negativo aí. Beleza? Segundo agora, vamos para os... Depósitos. 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 Tá? Os depósitos seriam o seguinte. Foi um de 500 reais, mais um de 650 reais. Totalizando aí 1.150 reais. Confere. Confere. Olha só. Ele fala que após isso aqui, ainda ele ficou com o saldo o quê? Negativo. Beleza? Então, você olha só. O que acontece? Você vai pegar, vai fazer essa subtração e vai somar esse valor a esse cara aqui. Mas cuidado. Quando você for somar aqui, né? Você tem que lembrar que você vai ser um sinal negativo. Se você não viu isso, olha só. Então, você faz assim, olha. O que estava na conta dele era X. Se você quiser usar o artifício de uma equação. Menos o total de saques, mais o total do depósito, vai ter que dar o que o saldo ficou na conta, que era negativo. Então, aqui, se você olhar, você tem 1.150 menos 915. Que aí vai dar 235. Confere. 235. Menos 213. Passando para lá, tá? Eu vou ficar com menos 213. Menos 235. Isso que eu te falei, tá vendo? Se você não precisar nem colocar esse X. Lembrando o seguinte. Para o saldo ficar negativo, o que tinha na conta era um valor negativo maior do que esse aqui. Para continuar sendo negativo. Pode ver que é, ó. Menos, ó. 448 reais aí. Um saldo negativo de 448. Gabarito letra E. Gabarito E. E procede. Questão 18. Uma máquina trabalha continuamente, produzindo um objeto a cada 22 minutos. O tempo necessário para que essa máquina produza 25 objetos é... Olha só, cara. Basta multiplicar. Então, você vai multiplicar 25 vezes 22. Beleza? Que aí vai te dar o total aqui de tempo. Então, tem aqui, ó. 25 vezes 22. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4 com 5. Do... Deixa eu melhorar de 5 aqui. 2 vezes 5, 10. É a mesma coisa ali, ó. Vai 1, 2, 2, 4 com 5. Então, está dando aí 550 o quê? Minutos. 550 minutos. Agora, eu vou converter o 550 minutos para a hora. Então, deixa eu ver aqui o primeiro passo. O segundo passo é dividir 550 minutos por 60. Que para passar de hora, de minuto para a hora, você divide por 60. Então, 5 não dá, 50 não dá, 15 e 50 dá. Então, vai dar o quê? 9. 9 vezes 0, 0. 9, 6 vezes 9. Vai dar o quê? 54. Sobra quanto? 10. Então, só 9 horas e 10 o quê? Minutos. Então, isso aqui é equivalente... Isso aqui é equivalente a... 9 horas e 10 minutos. Está na letra E. Gabarito letra E. Gabarito procede. Questão 19. Numa pirâmide mágica, cada bloco de cima é o resultado das operações efetuadas com os dois bloquinhos de baixo. É dois dos dois bloquinhos de baixo. Descubra a operação de cada linha na seguinte pirâmide. Complete os números que faltam em cada bloco. Qual é o valor de N? Então, olha só. Aonde dá para você descobrir que operação é, é aqui, ó. Ó. Esse bloco com esse. Porque vai gerar isso aqui. Colocare. Então, olha só o que aconteceu. Você consegue ver o seguinte ali. Só vou trocar aqui a cor. Ó. Então, ó. Eu tenho mais 6 e menos 7. Então, aqui está somando. Quando eu somo com sinais diferentes, eu vou diminuir e conservar o sinal do maior módulo. Então, aqui você somou. Ah, Sandra. Beleza. Então, aqui, ó. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, aqui vai dar menos... 9. Aqui, está vendo? Você, ó. Sinais diferentes. Você vai somar aqui, ó. Menos 8 mais 9. Sinais diferentes. Subtrai. Conserva o sinal do que tem o maior módulo. Então, vai dar menos 2. Beleza? Isso que eu vou fazer aí. Agora, aqui, ó. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, esse retângulo aqui vai ser a soma desses dois com sinais iguais. Então, vai ficar negativo. E menos 3. Beleza? Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Então, aqui vai dar menos 10. Logo, n é a soma dos dois de baixo. Então, vai ficar sinais iguais. Soma e conserva o sinal. Vai ficar menos 13. Gabarito, letra A. E o gabarito aí procede. Questão 20. Para achar 2 terços dos 4 quintos de 30. Então, olha só. Ele quer calcular 2 terços 2. Esse conectivo é a multiplicação de 4 quintos de... A multiplicação, normalmente, de 30. Vou deixar aqui. 2 terços. Vezes, ó. 4. Quanto é 30 dividido por 5? 6. Então, aqui eu tenho 2 terços. Deixa eu só... Fazer aqui. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3. Sando 8. Vou ter 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16. Beleza? Gabarito, letra B. Gabarito, procede. Chegamos ao final da nossa 6ª lista. Amanhã ou 5ª, estarei postando o gabarito da 7ª lista aí para vocês. Tá? 2 vezes 5ª já. 5ª. 12 vezes 7. 12 vezes 6ª. 12 acontece 11.